Amiga, a nossa classe é muito injustiçada É, todo mundo faz, mas se a gente faz, a gente não vale nada Só porque sou a primeira a chegar e a última sai do bar Converso alto e falo besteira, cê não é obrigado a gostar Mas pelo menos tem que respeitar, deixa eu te perguntar Você já fez amor com uma botequeira, eita Se eu te pegar é a noite inteira, eu gosto mesmo é de fazer a mistureira E aí que sobe pra cabeça Você já fez amor com uma botequeira, eita Se eu te pegar é a noite inteira, eu gosto mesmo é de fazer a mistureira E aí que sobe pra cabeça E essa é nota Cê pode até não gostar, mas tem que respeitar Itabuna, cedeis, estourou mais um Só porque sou a primeira a chegar e a última sai do bar Converso alto e falo besteira, cê não é obrigado a gostar Mas pelo menos tem que respeitar, viu? Deixa eu te perguntar Você já fez amor com uma botequeira, eita Se eu te pegar é a noite inteira, eu gosto mesmo é de fazer a mistureira E aí que sobe pra cabeça Você já fez amor com uma botequeira, eita Se eu te pegar é a noite inteira, eu gosto mesmo é de fazer a mistureira E aí que sobe pra cabeça Você já fez amor com uma botequeira, eita Se eu te pegar é a noite inteira, eu gosto mesmo é de fazer a mistureira E aí que sobe pra cabeça Porque nós somos assim, né amiga? A primeira a chegar e as últimas a sair do bar O boteco das amigas, o boteco mais enxorrado do Brasil Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chegou Trocou o seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor O boteco das amigas, o boteco mais enxorrado do Brasil Temos diferenças sociais, mas mesmo assim Nós vimos invejar muitos casais Os bebês estão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando a noite Só tá começando e já já tem muito mais Os bebês estão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando a noite Só tá começando e já já tem muito mais Oh pressão Cê pode até não gostar Mas tem que respeitar Segura Temos diferenças sociais Fazemos invejar muitos casais Os bebês estão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando a noite Só tá começando e já já tem muito, muito, muito mais Os bebês estão reclamando de nós Do barulho que a cama velhinha faz É melhor ir se acostumando a noite Só tá começando e já já tem muito mais Júdiando com seu coração Vem com o boteco, vem Quem foi que diz que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra Quero ver quem continua em pé Eu aceitei o fim sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu? Agora quem ficou sabendo Agora quem ficou sabendo Que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que diz que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra Quero ver quem continua em pé Quem foi que diz que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra Quero ver quem continua em pé Eu aceitei o fim sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu? Agora quem ficou sabendo Que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que diz que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra Quero ver quem continua em pé E foi que diz que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu Eu sou pra onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra Eu quero ver quem continua em pé Eu quero ver quem continua em pé Só tô te ligando pra te avisar Que esse cara aí com quem você está Mora em minha casa Mora em minha casa e diz Ser meu marido Eu já desconfiava mas não quis saber Que ele estava comigo e também com você Mas pode acreditar que vai ter troco Ele vai pagar em dobro Mas não só sua amiga Melhor esclarecer Só não quero que ele faça o mesmo com você Porque nem eu e nem mulher alguma Merece sofrer Agora que você já sabe Fique à vontade Pra ficar com a mentira ou a verdade Agora que você já sabe Faça bom proveito Não aceito viver com alguém desse jeito Mas você não sou eu Se quiser ficar com ele O problema é ser E o amigo foi dado Se quiser ficar com ele O problema é ser Mortinália Vai ter que se virar bem longe de mim agora Ele vai pagar em dobro Mas não sou sua amiga É bom esclarecer Só não quero que ele faça o mesmo com você Porque nem eu e nem mulher alguma Merece sofrer Agora que você já sabe Fique à vontade Se quiser ficar com a mentira ou a verdade Eu Mas você não sou eu Se quiser ficar com ele O problema é ser Abraço de alguém Abraço de alguém Estarada A quinta vez A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Eu conheço Que eu conheço Solteiro 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 não trai Solteiro não trai Fora de ser que te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Então diz por que Tá me leitando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Ai, que delícia O taco das amigas Nessa pegada Oh, pegada deliciosa Vem que vem Vem, vem, vem Sucesso! Boteco das amigas Você pode até não gostar Mas tem que respeitar Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas, você nem vale dois reais Você não vale nada, amiguinho Agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se sobra A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada A beida tua cara Sentando, quicando e jogando Quer mais, quer mais Quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais Quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais Quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais Então toma Aguenta, vai Quer mais, quer mais Quer mais amor, a gente terminou Do nada se afastou e nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais E agora quer correr atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Eu tô noqueando Até nunca mais Eu tô dando risada bem na sua casa Tantificando e jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Vai, 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 aguenta, vai, quer mais, quer mais Então toma, vai, vai, aguenta, vai, quer mais, quer mais Vem, vem Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você E nem deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Você Que não deixa ela e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Já você é ordinário Em nome de cast e produções Oh, César Oliveira Boteco Chama E chama E chama Quero que a chance é papai Isso é Boteco das Amigas Você pode até não gostar Mas tem que respeitar Ajuda eu aqui Me dê uma torteira atrás de uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja atrás de água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e oitenta E acabou de tá ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado E aí Aí vai ser pior o estrago Alô, eu que reestale Barbearia Zezinho Tamo junto, amigo Itabuna, CD Estourou mais um Será que infarto? Bebe quem passa Eu tenho uma doença que tem um metro e oitenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo E tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E chama rio de contas Pegada diferente Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil Por que não existiu amor? Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja Eu e você Meu Deus, que raiva é de você Tomara que não se encontre com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho Derrame da sua boca Escape no nome Pra você aprender Pra você aprender Por que tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Por que tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Oh, neguinho Você dilacerou Meu coração ordinário Maldada, machuca Ei, César Oliveira Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho Derrame da sua boca Escape no nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Você é o motivo da minha revolta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Tchê, 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 tchê E chama, e chama Vem comer água nesse boteco Vem, vem O melhor do Brasil Vem, vem Vem, vem Vem, essa pegada gostosa Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem O quarto E não senti meu cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com carro, com casa, saudade Com tudo foi fácil, né? E tabuna, cês, estourou mais um Que tal por tudo no lugar sempre As coisas, as fotos, as roupas Que a gente Como é que foi? Me ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi? Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com carro, com casa, saudade Com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinho aí como é que é? Que tal por tudo no lugar sempre As coisas As coisas, as fotos, as roupas E a gente Foi fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com carro, com casa, saudade Com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinho Me diz aí Como é que é? Que tal por tudo no lugar sempre As coisas As fotos, as roupas E a gente Alô, madame, última Manda, mil, outro É isso O coração Alô, madame, Júnior Tamo junto, amigo Eu falei pra você E você não entendeu Que o amor da sua vida era eu E naquele instante Que fechei meus olhos E te beijei Pensei no futuro Eu, você, dois filhos, um churrasco No domingo, papai, vem pra cá Abri os meus olhos Bem na cabeça Uma frase E antes que eu te esqueça Eu quero te falar Você é o amor da minha vida E você é o remédio pra minha ferida E você é o amor da minha vida E você é o remédio pra minha ferida Eu falei pra você E você não entendeu Que o amor da sua vida era eu E naquele instante E naquele instante Que fechei meus olhos E te beijei Pensei no futuro É você, dois filhos, um churrasco No domingo, papai, vem pra cá Abri os meus olhos E você, dois filhos, um churrasco E você, dois filhos, um churrasco Da minha ferida Tem que respeitar O boteco mais esforrado do Brasil De todas É muito amor, muita paixão Alô, Marcelo E o boteco das amigas Machucando o seu coração Simbora! Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Pra me apaixonar Em um minuto só Pés de você Conheci alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu já criei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um princípio por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um princípio por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dói com essa Itabuna Cês Estourou mais um Agora dói com essa Conheço Conheço alguém Eu cheguei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversar Agora dorme com ela Agora dorme com ela Cerve o tempo Oh, delícia! Hoje eu acordei com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai virar tchau O sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, só me Faz um favor, só me Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Mas se for pra brincar Faz um favor, só me Não me chame de beber se for pra me cuidar Não me chame pelo nome Quem errar não vai ter meu perdão Quem errar não vai ter meu perdão Só me chame de amor se for pra me cuidar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, só me Não me chame pelo nome Me dê que a chance A rir de conta Boteco ao vivo pra você Alô Itabuna CD E é o Benz Bota pra pipocar, Nequim Itabuna CD Explorou mais um Você pode até não gostar Mas tem que respeitar O DJ tira essa música Que eu não tô mais aguentando A carência tá batendo E o coração quase parando Pra acabar de judiar E aumentar o meu sufoco Tô ouvindo essa moda Que rasga o peito de um lado pro outro E se é pra maltratar Então ao mesmo volume Que eu vou tomar mais uma Pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ele não voltar Desse bar não arredo os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ele não voltar Desse bar não arredo os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Eita por causa dessa miséria Eu tô bebendo Bebendo Bebe nequinha Chama Acaba com essa sofrência O DJ tira essa música Que eu não tô mais aguentando A carência tá batendo O coração quase parando Pra acabar de judiar E aumentar o meu sufoco Tô ouvindo essa moda Que rasga o peito de um lado pro outro E se é pra maltratar Então aumenta o volume Que eu vou tomar mais uma Pra não perder o costume Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ele não voltar Desse bar não arredo os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Porque aqui tem sentimento E o cotovelo tá doendo Por causa dessa miséria Que eu tô sofrendo E se ele não voltar Desse bar não arredo os pés Tô amando por dois E bebendo por dez Tô tomando um ano O boteco mais estourado Oh, legal, legal, linda de piripá Tamo junto Novos conterrâneos Marcando presença Judia o coração Em nome de César Oliveira Que as traduções E vem que vem Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Meu lança não tem jeito ou não tem ceramista O meu lança é dobrado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já se esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Faz amor comigo Faz neguinho Mata de amor, vá Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira 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 Ai, delícia Cês na Oliveira Seu repertório de desculpas eu conheço bem Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou estar sempre aqui Sábado a noite você pode achar E o fogo atrás de consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Você me vai lembrar e vai sentir saudade E aí cê vai me procurar E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída Seu repertório de desculpas é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que o pior É achar que eu vou estar sempre aqui Sábado a noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde Você me vai lembrar e vai sentir saudade E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Eu não vou mais Sábado a noite você pode achar Sábado a noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Eu não vou mais Voltar Oh Amiga... 주 encerca no estado decadente que eu tô ... Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não basta No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A outra mata Itabuna, C10, estourou mais um Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento, já tô quase virando Me bate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não basta No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A outra mata De amor, eu não morro não Mas cachaça e saudade mata De amor, eu não morro não Mas cachaça, neguinho Do que adianta apagar no número da agenda Se você sabe que ele tá gravado Dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar se não tem volta E tabuna cedei, estourou mais um Vai sentir por dentro que não vacia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito 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 Defeitos, ninguém se completava E quando se toca que não tem volta Cê vai querer voltar pra sua porta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém se completava como a felice anjeita Confesse logo, fale pra mim Que me traiu, eu vi, não venha mentir Por quanto tempo me enganou? E qual o prêmio que você ganhou? Além de perder meu amor, além de me ver sofrer, além de me ver chorar e de me amar Além de perder meu amor, além de me ver chorar e de me amar Baby, não... Não ligue mais pra mim Esqueça que existi Você é traidor Merece o meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais, eu vejo o amor de chorar Eu não vou mais te amar Por quanto tempo me enganou? Além de perder meu amor, além de me ver sofrer, além de me ver chorar e de me amar Além de me amar, baby, não... Não ligue mais pra mim Esqueça que existi Você é traidor Merece o meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais, eu vejo Pode chorar Que eu não vou mais te amar Que eu não vou mais te amar Não ligue mais pra mim Esqueça que existi Esqueça que existi Você é traidor Parece o meu desprezo Não merece a minha dor Não quero mais, eu vejo Morro de chorar Que eu não vou mais te amar Você foi traidor Não merece a minha dor Muito menos Meu amor ordinário Esqueça que existi